Ei, Lisa Marie, que foi? Que foi? Que é que tu tem? Conta pra mamãe, que foi? Que foi que tu viu? Que foi que tu viu? Meu Deus do céu! Tá saliente hoje! Hein? Meu Deus! Eu to fazendo minha vídeo, eu não to tirando foto tua não! Pronto! Ei! Pega aqui, teu pico! Pega! Meu amor tá com sono, tá? A mamãe vai botar aqui, banho do meu filho! Tá aí! Liza Marie! Liza! Liza Marie! Tá com raiva, é? Ei, senhora! Olha pra cá! Ei, senhora! 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 Eu tô vendo que tu tá querendo sorrir! Tá! Tá sim! Tu faz de conta que não tá vendo a mamãe, mas tu tá ouvindo! É! É! Uhum! Não é pra chorar! É pra sorrir! É pra sorrir, meu amor! Quer botar o pico na boca? Deixa a mamãe botar! Não! Bíblico! Tá aí, meu bem! Pronto! Cadê o bicho da minha filha? Tá aqui o nenê! Pega o nenê! Tá aí o nenêzinho! Pronto! Vai dormir, vai! Ô, pronto! Vou desligar!